Olha isso, a Lohane ajudando o Rian a mentir. Tá muito ruim, Lohane, é, Lohane? Cuidado, hein? Cuidado aí, cuidado. E o trânsito, Lohane? Ué? Falou de que estava na escola, porque nunca mentiu pra mim, ó. Fala, galera, estamos aqui, vendo esse vídeo de uma forma que a gente não gostaria, né? Tem quase duas horas que a Lohane saiu pra levar o Rian na escola e não voltou. Então a gente ficou naquela dúvida, né? Porque quando a Lohane leva o Rian, ela volta direto pra casa, né? Sim. Se ela fosse na academia, não demoraria duas horas, porque é aqui bem perto, né? É verdade. E o curioso foi que quando eu abri o aplicativo de rastreio dos telefones, o telefone da Lohane estava dizendo que estava na praia. Mas como a escola do Rian é muito perto da praia... E outra coisa, a Lohane também, em todo lugar que ela vai, ela sempre sinaliza pra gente, olha, mãe, tô na academia, mãe, eu vou à praia, mãe, eu vou fazer isso. Isso aí, tô saindo, tô chegando, cheguei. Ela nunca vai nos lugares sem falar com a gente. Eu fiquei na dúvida, será que ela levou o Rian na escola? Porque o localizador... Sim, mas deixa eu abrir a câmera. Eu quero ter a certeza que ela levou, porque... A bola vem descendo... Levou? Ó, ela desceu... O Rian tá arrumado pra escola, ela foi sozinha. Ela saiu, o Lohane chamou ele... Ele foi... Botou a croque, né? Que às vezes ele vai de croque. Ó, eles tão falando alguma coisa... O Rian bota croque... Então eles foram, realmente, pra escola. O que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Rian. Perguntar, né? Se o Lohane deixou lá, se tá tudo certo, né? Pra ver se ele vai atender na escola também, né? Porque ele não pode. Ô, Rian. Oi. Tá tudo bem? Tá na escola? Sim. Tá na escola? Tá tudo certo? A Lohane te levou? Como assim, me levou? A Lohane te levou, né? Sim, me levou. Tô na escola aqui, pela sala de aula. Não dá pra ficar mexendo no seu alô, velho. Tá. Tá tudo certo. Ela falou que ia pra algum lugar ou não? Não. Tem que ligar aqui. Mas ele tá olhando já. Tá. Tchau, tchau. 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 Peraí, entra na escola. E a Lohane? O localizador deu que ela tava lá atrás. Que estranho. Será que ela foi se encontrar com alguém? Porque ela não faz isso, né? Tu acha? É. Ela vai pra escola e ela fala. Tô voltando, pai. Tô indo. E a Lohane aqui? A Lohane filha. Oi, oi, gente. Tu tá onde? Eu tô no carro, pai. É porque tá com obra aqui. Tá tudo, né? Mas tu não chegou em casa ainda essa hora, Lohane? Pai, tá com muita trança cheia de obra. Mas não fala nada, Lohane. Não fala nada. Já tem quase duas horas que você deixou o Rihanna na escola. Eu sei, pai. Eu tô num trança. O trança tá pesado. Tô? Daqui pra cá, duas horas? Tá, mas tu tá chegando? Tá. 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 Tá mentindo. E agora? Por que ela tá mentindo sem necessidade? Não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma de ela estar mentindo, gente. Se ela falou que tá chegando, como é que o localizador disse que ela tá na praia? E agora? Vamos pegar o carro, vamos lá ver o carro. Porque a Lohane dessa idade tá mentindo. Já passou dessa fase. Pera a chave do carro. De falar mentira. Vamos lá, a gente vai descobrir. Já passou dessa fase. Você acha que ela tá mentindo? Será que o localizador não tá errado? Não, o localizador não buga, amor. Localizador não buga, assim. Muito longe, entendeu? E como a escola lá é perto da praia, ela pode ter marcado com alguém. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui. O absurdo aconteceu. Onde o localizador... E olha aqui, ó. O localizador... Ó, é o carro da Lohane. A gente já configa a placa. E o localizador realmente tava dando praia. Aqui é muito perto da escola. E olha só. A gente tá aqui. Ó. Olha isso. A Lohane ajudando o Rian a mentir. E o Rian ajudando a Lohane a mentir. A gente achou até... Olha, amor. A Lohane já tá em 20 anos. Sim. Porque ela tá... Então, a gente achou até que talvez aconteceu alguma coisa. E ela veio socorrer alguém. Ou ela tava se encontrando com alguém. Mas a gente tá vendo que além dela ter mentido, ela fez o Rian faltar aula. Eles tão mentindo junto. Eu não tô nem acreditando nisso. Você tá pegando vontade de lá? Não. E acabar com essa tirada toda. O que a gente vai fazer é isso. Vamos testar o Rian. Vamos ligar de novo pra ele. E vamos ver o que ele vai falar. A Lohane, a gente tá fazendo isso ali, ó. Gente, pede tudo de essa. Liga pro Rian aí. Liga pro Rian aí. É. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá os dois lá, ó. E vai atender? Ó. Não atende. Tá ligando pra quem? Pro Rian. Pro Rian, né? Tão conversando e não me atende. Ele tá no mudo, será? O telefone do Rian não atende por nada. Não tá atendendo por nada. Você acha que é uma... Acho que ele não quer atender, né? Ô, Rainer. Filha, como é que tá o trânsito? Tá ruim, pai. Porque tá com muita obra. Tá barato. Acho que eu vou demorar um pouco. Ainda? É. Acho que eu vou demorar. Que tanta obra é essa, gente? Pai, tá muito ruim, pai. Pai, tá muito ruim. Eu tenho que prestar atenção aqui, pai. Eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo. Tá bom. Quando chegar, eu aviso. Tá muito ruim, Lohane. É, Lohane? Não pode ter vídeo, mãe. Eu vou desligar. Cuidado, hein. Cuidado aí. Cuidado. Tá, tá bom. A tira caia de pau de falar isso. Eu vou logo lá pra resolver isso. Não, calma. Vamos ver. Eu vou dar chinelada nos dois. Vamos ali. Olha isso, gente. Eles estão ali de boa, gente. Como é que a pessoa falta, mata a aula, assim, na caia de pau e fica de boa, assim, mô? Mentindo. Será que eles acham que a gente não vai descobrir? O aplicativo da escola vai me avisar que ele não foi. Estão levantando. Estão levantando. Estão levantando. Estão levantando. Será que eles vão embora? Será que eles se sentiram pressionados? E deixam ir lá resolver o local? Calma, calma. Não, eu quero ver até onde vai a mentira deles. Acho melhor ir lá e resolver. Eu quero ver até onde vai a mentira deles. Acho que eles se sentiram pressionados e vão embora. Olha isso. Isso, gente. Olha isso. Que cara de pau, mô. Olha isso. Eles estão matando a aula e vão começar a brincar de... Como é que é o nome daquilo? Jogar disco. E o Rion trocou de roupa. Ele trocou de roupa. Ele trocou de roupa. Ele trocou de roupa. Ele não tá nem com a roupa da escola. É. Ele saiu com a roupa da escola. Editor, bota aí. Ele tava uniformizado, não tava? Ele tava uniformizado, Júlio. Ele saiu na aula da escola. Ele tá com a mochila, tá com outra roupa. Olha. Estão jogando disco na boa. Olha lá. Ó, se esconde que ela vai olhar. Mô, eu acho que a gente já tem que ir lá. Vamos lá. Vamos. Perguntar o que que houve, o que que eles estão fazendo. Como é que tá essa aula? Tá. Como é que tá o trânsito? E o Rion, como é que tá a aula? E aí, Rion? E aí, Rion? E aí, Rion? Como é que tá a aula? E o trânsito, Rion? Ué? E aí? E aí? Trânsito... E aí? A aula de história, Rion? Oi? O que você... Você esqueceu que o celular tem rastreador, Rion? Mentirosa, mentirosa. O Rion falou que tava no trânsito e o Rion tava na aula de história? Tá só. Ele vai pra escola. Ele vai pra escola. Já tá tarde, já. Por que que vocês estão aqui e ele não tá na escola? Por que que ele trocou de roupa? Oi? Por que que você não tá com roupa de escola? É. Mas... Onde tava? Como é que vocês trocaram de roupa? Ele falou que ele tava na escola, Rion? Pai. Calma aí. E aí? E aí? Aí ele falou que ele só pode entrar depois do intervalo. Aí eu falei... E aí? A gente decidiu vir aqui tomar uma manhã de coco e depois eu vou deixar... Mas já passou o intervalo. Passou, sim. E aí? Aí vocês vieram pra cá e esqueceram da vida? Passou o intervalo. E agora? Aí, ó. Passou, sim. Ele que me falou que era o horário que era pra passar. Ah, mas você veio pra cá e ficou de boa, se divertindo? Bebendo água de coco... Tá vendo como é que acontece? E se acontece alguma coisa, amor? A gente não sabia nem onde vocês estavam. Tá tudo bem, vocês perderam o horário do intervalo. Foi vocês dois, Lohan. Não, eu não. Tá, tudo bem. Pega as coisas aí e vambora. Ó, os dois estão de castigo, tá? Eu não. Você, sim. Você tá na praia com eles, Lohan? Sim. Tá, sim. Pega as tuas coisas aí, Rion. Os dois estão de castigo. Como assim? Quase. E você, quando chegar em casa, manda mensagem. Pega pra jogar no lixo. E vocês, quando chegar em casa, o Rion manda mensagem pros coleguinhas lá pra pegar a matéria, tá ouvindo? Não, é porque eu cheguei 7h50. 7h50. Então, mas agora vocês perderam a hora do intervalo. É, e acabou que vocês perderam tudo até o intervalo. Ah. Vai, amor. Segura aqui, que eu vou pegar o cu pra ela ali. Agora eu tô me admirando você, Lohan. Não, deixa. Admirando. Os dois estão de castigo, tá bom? E o Rion vai ter que pegar a matéria pra copiar. Tchau. 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 Tchau.